Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. Estamos começando mais um Boas Novas no ar e é muito bom ter sua companhia. Telespectador e semeador da Rede Boas Novas, que sustenta e mantém essa rede de televisão que a gente tem crescido. Você pode dar um glória a Deus porque conseguimos a designação finalmente do canal digital de São Paulo. Isso é algo que há muito tempo quem nos acompanha nos semeadores e outros programas, a Boas Novas já tem lutado há oito anos, gente. Uma batalha de oito anos para a gente ter de fato posse de um canal na maior capital quase da América Latina, que é São Paulo. É um local disputadíssimo para televisões e a Boas Novas está agora com o canal 51 Digital. E além disso, também assinamos já a compra do transmissor digital do Rio de Janeiro. A compra, agora só falta pagar, mas eu sei que Deus vai levantar um exército de pessoas também para ajudar a contribuir, para a gente poder crescer e alcançar todo a grande Rio. Um investimento de mais ou menos 4 a 5 milhões de reais para que possamos alcançar e digitalizar todos os três canais que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Gostou dessa notícia? Quer ver a Boas Novas continuando crescendo, qualidade e nova programação? Semeie na Rede Boas Novas. E quando você ligar para semear no 2112-6300, quem vem atender é o Ronaldo e sua equipe que está na central de semeadores. Ronaldo, estamos alegres aí, boas notícias, novos canais, só que Deus agora precisa levantar mais gente, porque com novos canais aumenta-se os custos, não é verdade? É verdade, André. E aí mais um programa Boas Novas no ar. O desafio continua para o nosso querido telespectador. E eu quero já começar agradecendo a Ilda Quintano, ela é lá do Acre, olha aí, do norte do nosso Brasil, participando conosco, acompanhando a Boas Novas, se tornando uma semeadora. Agora tem uma questão, a irmã Ilda, ela está reclamando aqui pelo nosso canal do Zap que o boleto não chegou. Olha só que coisa triste, né? Correio aí, estraviou o boleto, o carnê da irmã Ilda. Mas, irmã Ilda, não deixe de semear. Durante os programas estão aparecendo as nossas contas bancárias, pelo site da Boas Novas, pode ir lá pelo link dos semeadores, semear através do PagSeguro. O PagSeguro coloca diversas opções, diversas formas para a sua oferta chegar até aqui na Boas Novas, tá bom? Mas não deixe isso se tornar um impedimento, tá bom? Por isso que a gente está até conscientizando, né, André, que o pessoal deixe um pouquinho de lado aquele meio convencional da gente fazer carnê, boletos. E isso não é ecológico, tem um custo muito alto. E ainda acontece aí esses atropelos de muitas vezes o carnê nem chegar na casa do nosso semeador. Então, utilize esses outros meios virtuais, meios aí pela internet, que vai facilitar a sua contribuição. Um caso bem semelhante, que também está participando aqui pelo Zap, é do Marcelo Lopes, que é semeador aqui do Rio de Janeiro, que também está pedindo um novo carnê, perdeu os boletos ali. Então, irmão Marcelo, não deixe de semear. Esse tempo do boleto do carnê chegar na sua casa aí, você usa esses outros meios de oferta para Boas Novas e a sua semente continua alcançando muitas vidas, tá certo? Pessoal, vem semear, liga para a gente, está aí os telefones no vídeo, nosso canal no Zap, através do e-mail, participe, torne-se um semeador da Boas Novas. É isso aí, obrigado, Ronaldo, todos os semeadores, continue ligando e a notícia está dada, tá bom? Se você não recebeu o boleto, garanta sua contribuição, faça pela internet, ou pegue mais informações no WhatsApp, ou então anote também os números das contas bancárias para fazer diretamente pelo telefone, pela internet, com o seu banco, ou presencialmente, tá? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós vamos voltar com um escritor de alguns bestsellers e você vai aprender um pouco, porque ele escreve para mercado, vamos dizer assim, secular, mas com valores cristãos, é muito interessante como Deus tem exaltado e como ele tem escrito livros que tem, olha, onde eu vou no Brasil, que você vai, chega num aeroporto, por exemplo, está lá o livro com o nome dele, e eu me orgulho até de ser amigo e ser próximo dele, tá bom? Então, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Estamos de volta com Boas Novas no Ar, nesse programa recebo aqui, com muita honra, um amigo, Rubens Teixeira, que também é escritor, professor, consultor e também palestrante, meu querido amigo, professor Rubens, obrigado pela sua presença aqui no Boas Novas no Ar. Eu que agradeço, André, a você, a Rede Boas Novas, a gentileza de sempre e essa abertura imparcial que a Rede Boas Novas nos dá. Eu sinto muito feliz de ser parceiro da Boas Novas e saber que é uma emissora que ela é de alta qualidade e tem na sua base princípios cristãos. Olha, já que a gente está falando sobre literatura cristã, aqui eu vou ter que... O nosso convidado de hoje, de amanhã também, o pastor Israel Belo, a gente vai ter que ter uma biblioteca atrás para mostrar todas as suas obras. Mas eu vou por partes, porque quem conhece um pouco o Rubens Teixeira, talvez não conheça, mas por nome ou visão, mas se você já ouviu falar das 25 leis bíblicas do sucesso, esse aqui acho que foi o primeiro que desencadeou um amor pela literatura por escrever, que você fez junto com o William Douglas. Esse aqui é o maior best-seller desse livro que eu estava me referindo quando eu chego nas livrarias de aeroporto, eles estão sempre lá em destaque, eu me orgulho muito em ver uma literatura voltada para o mundo dos negócios, para a administração, mas que tem um viés bíblico, né? Não é um livro religioso, correto? Esse aqui. É um livro que está na categoria de administração e negócios. Olha que sensacional. Ou seja, são mais... Você botou a Bíblia na categoria de administração e negócios. Exatamente. A gente apresenta a Bíblia para quem não conhece e ajuda os cristãos a serem melhores. Algumas pessoas podem entrar, querem entrar no mérito, a Bíblia fala de todos os assuntos, a Bíblia fala de física, de geologia, de direito, de uma série de coisas. Então, alguém pode achar assim, você está diminuindo a Bíblia? Não, não. Eu estou pegando aquele conhecimento que está lá, que é grandioso na área de administração. Por exemplo, Daniel. Daniel era craque. Daniel, capítulo 1, versículo 4. Por quê? Olha as características dele. O cara tinha que ser douto em ciência, conhecimento, capacidade para viver no trono, capacidade de aprender tudo isso em outro idioma. Então... Olha o currículo, né? Que estava atrás. Pesadíssimo. Pesadíssimo. Mas tinha que ser bonito ainda. Quer dizer, eu ia ficar na ação difícil nesse concurso. Eu ia ser reprovado logo nessa questão de ter boa aparência, né? Vamos dizer, mas a questão é que a Bíblia, ela é muito, muito densa. E veja só, esse foi o primeiro livro que eu escrevi. E ele estourou um pouco, só para mostrar aqui, ó. Esse aqui é o mesmo livro, os 25 leisbigos do sucesso, em Letão. Em Letão e foi primeiro colocado na Letônia. A Letônia era da ex-União Soviética, onde era o comunismo, portanto, a geração que é adulta lá. Não cresceu conhecendo a Bíblia. E esse livro, depois de ser primeiro colocado no Brasil, nos mais vendidos, ainda estão nos mais vendidos no Brasil, ele foi o primeiro colocado na Letônia. E vai lançar no início do ano que vem nos Estados Unidos. Coreia do Sul, Romênia, Hungria, Portugal já lançou, Espanhol nos Estados Unidos já lançou. Vai lançar também na Argentina, México, ou seja... Como foi a experiência não só de escrever, mas de conviver, porque quando, claro, um escritor escreve, ele vai divulgando e o livro também, ele abre algumas portas de palestras para empresários e tudo. Como é você entender chegar? Eu vou falar sobre leis bíblicas numa palestra para um monte de empresários fortes do Brasil e fora do Brasil, que você viaja também para muito local falando sobre esse livro. É interessante, eles ficam entusiasmados, surpresos com... Poxa, a Bíblia tem isso quando você apresenta as verdades administrativas e de negócio da Bíblia? As pessoas no mundo intelectual, no mundo secular, o que vale é o conhecimento. Então, eles podem ter até preconceito, mas na hora que você chega com a densidade da informação, eles aceitam. Eu costumo dizer, brincando, que o mundo intelectual pode até ter raiva de você, mas se você falar alguma coisa interessante, eles te aplaudem. Porque é da natureza do mundo de alta performance, é ter bom gosto. E não ter bom gosto pega mal para quem não tem. Então, na verdade, você chega com algo relevante, eles te aplaudem. Aplaudem a ideia. Você pode ser até uma figura, até coadjuvante, porque a ideia é que prevalece. E a Bíblia tem conhecimentos extraordinários e aí a gente consegue mostrar para as pessoas a Bíblia, que de uma outra maneira ela não teria acesso. As pessoas, e os cristãos que muita vida conhecem a Bíblia e não conseguem despontar no mundo profissional, conseguem também enxergar que na Bíblia tem esses caminhos. Se tem usado muito Jesus ou a Bíblia para fazer livro para negócios, para esse tipo de coisa, você tem conhecimento de outros escritores cristãos ou de pessoas que escrevem também com cunho bíblico, mas para outros segmentos, sem ser o... Não é uma literatura para a igreja, é uma literatura de negócios. Se tem muito isso, você tem conhecimento. Tem, existe, por exemplo, o próprio William Dawes, que é meu parceiro nesse livro aí, tem o Augusto Cury, tem outros escritores que têm a formação cristã, que eles se utilizam do conhecimento bíblico para divulgar suas ideias e fundamentar. E isso é uma amostra, é uma maneira de você levar a Bíblia às pessoas. Porque se você não consegue levar a Bíblia às pessoas, elas nunca vão conhecer. E a hora que ela tiver o interesse, automaticamente ela vai também se ter, querer conhecer de outros assuntos. No Como Vencer, Quando Você Não É o Favorito, que é esse livro aqui, tá? Tu lancei em inglês semana passada na Europa. Muito legal, How to Sexy, but not a favorite. Então, esse livro, ele também é muito baseado na Bíblia. Agora, é um livro de estratégia, é um livro que eu trago toda a experiência que eu obtive ao longo da vida, inclusive no mundo militar, que eu tenho 10 anos de cursos militares, ou seja, para as pessoas vencerem adversidades extremas. Mas eu me baseio muito na Bíblia também. Então, trago sobre estratégia militar e ensino as pessoas como encontrar dentro delas forças para a adversidade vencer, controlando as suas decisões. Esse, ele é classificado como administração, autoajuda. Como é a classificação? Porque você... Se a gente entrar, por exemplo, uma grande... Aqui, ó, desatando o nó do crescimento econômico, que vem desatando o nó. Economia, administração, negócios. Deus, é, do Monturo, Deus é, o Vencedor. Esse aqui é testemunho. Não, é uma biografia. Tem até pelo. Pois é. Tem até pelo no final. Como é escrever para todos esses espectros? Na verdade... É fácil? Foi fácil para você? É fácil. É fácil porque, na verdade, por exemplo, quando eu estou escrevendo como economista, eu me posiciono como economista. Eu não deixo de ser cristão, mas eu estou falando de forças da economia. Se eu escrever sobre física, eu estou falando dos conceitos da física. Se eu escrevo sobre administração, sobre os conceitos da administração. Agora, nada disso tem como negar minha fé. Não, mas o que eu falo assim, é que uma pessoa vai perguntar, mas como é que pode falar da física, negócios, economia e tudo? É porque se você conhecer um pouco o currículo do pastor Rubens, você é formado em... Eu tenho doutorado em economia pela Universidade Federal Fluminense, tenho minha tese de doutorado premiada. Eu tenho mestrado em engenharia nuclear pelo Instituto Militar de Engenharia. Eu sou formado em engenharia de fortificação e construção, que é engenharia civil, com uma especialização na área da guerra. Pelo Instituto Militar de Engenharia Civil também, né? Eu tenho... Sou formado em direito pelo UFRJ. Você tem formação em tudo isso? Eu sou formado pela Academia Militar das Agulhas Negras e tenho uma boa graduação de doutoria e perícia contábil. Tem que deixar todo esse conhecimento, então, para a gente, né? Conhecer aqui em texto e conteúdo. Eu tenho que ajudar as pessoas com isso. Esse aqui é o Desatando o Nó e Depois do Crescimento Econômico. É o seu mais recente, esses dois. É, o mais recente é o Desatando o Nó do Brasil. Esse é o Cabo Preto. É esse aqui. Propostas para destravar a economia e travar a corrupção. Que é para falar... está falando da nossa situação atual. Como destravar a economia do Brasil e travar a corrupção. Veja só. Eu levei esse livro para a Europa e não sabia que ia ter o efeito que teve. Eles me pediram para produzir um livro desse, mas que pudesse ser utilizado em países asiáticos, em países da África e América Latina, como travar a corrupção nesses países. Eu fiquei impressionado porque me pediram esse livro. Eu vou tentar fazer. Eu estou sem tempo agora, mas eu gostaria de escrever. Aqui, então, tem pontuações de execução mesmo. Não são só ideias. Não. São medidas. Se fizer, dá certo. São medidas. Se fizer, dá certo. Uma das ideias que a gente defende é que o Brasil deve ser eletrônico, virtual. Ou seja, toda operação ser eletrônica. Como é cartão de crédito ou débito. Ou seja, porque isso aí vai inviabilizar. Vai acabar com assalto a banco, assalto a carro forte, saída de banco, falsificação de caixa eletrônica, falsificação de dinheiro. Vai reduzir o custo de produção e distribuição de dinheiro. Vai inviabilizar tráfico de drogas, lavagem de dinheiro. E é impossível botar um dinheiro desse na mala. Então, na verdade, vai tornar todo o dinheiro rastreável. Vai inviabilizar a corrupção. E uma outra coisa que nós falamos aí também, na área econômica, é que quando eu falei na Inglaterra que os juros no Brasil de cartão de crédito chegam a 500%. Quase as pessoas caíram da cadeira. É absurdo. Isso é de uma violência contra o cidadão. E eu só posso falar isso aqui livremente, sem ser interrompido, porque nessa emissora, a emissora não é refém do sistema financeiro. Porque os grandes telejornais do Brasil são patrocinados pelo sistema financeiro. Então, eles não vão dizer para o cidadão que 500% ao ano é de um absurdo, é de uma violência. Assim, é desumano. Porque na Europa você encontra juros de até 10% ao ano. Assalto a uma armada mesmo. Violência. Violência. E por que não se fala nada? Quem é que cuida? Quem é que faz parte da equipe econômica? Se não banqueiros. Pessoas do sistema financeiro. Então, na verdade, isso inviabiliza a economia, tira dinheiro do cidadão. Ah, o pessoal é competente. Sim, os técnicos do Hitler também eram competentes. Estavam certos médicos que faziam experiências com humanos, inclusive. Então, nós temos que ter um sistema financeiro equilibrado para que não quebre o cidadão e as empresas. Então, a gente fala sobre diversos temas. Mas eu destaco esses dois de medidas para destravar a economia do Brasil, para tornar a economia do Brasil mais viável. E para travar a corrupção, eu destaco esses dois temas. Tem tanto livro e é tanto best-seller, é economia, como eu falei, negócios. Mas quando eu falei disso aqui, ele falou que tem até apelo e parece que isso aqui é o chamego mesmo. É o que faz brilhar o olho dele. Vamos para o rápido intervalo. Depois ele fala para a gente um pouquinho sobre Dumonturo, Deus Ergue, um vencedor, que é um pouco da sua história. E esse sim é uma literatura para mostrar o Deus que salvou ele e que nos salvou. Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Mas sai daí. Estamos de volta com Boas Novas no Ar com o nosso convidado, o pastor Rubens Teixeira, que é também escritor de vários best-sellers que estão em prateleiras de administração, em prateleiras de economia, em prateleiras de física, de várias diferenças. Ele também tem uma biografia que nós vamos falar daqui a pouco. Mas antes, já que estamos falando um pouco de leitura, de literatura, de livros, a Boas Novas sempre promove também esse valor. E a leitura, tivemos vários programas aqui sobre leitura e há pouco tempo atrás entramos no ar com o programa Contação. Veja só um pouco. Bem-aventurado o leitor deste livro por não ter vivido as experiências que a missionária Nauzira viveu. Basta estimular a imaginação ao ler esta narrativa para experimentar virtualmente as espantosas realidades da guerra e o choque cultural com que a jovem Ana se confrontou em terra angolana. Ele, África Todo mundo teria que sair da igreja imediatamente, pois os bombardeios do governo certamente piorariam. A Nauzira descreve o drama da saída. Os soldados da UNITA falaram, vocês vão ter que sair daqui. A gente dá cobertura, mas tem que sair de pouquinho em pouquinho e arriscar. Os roubos têm sido demais. O que o povo não consegue levar queima ou quebra. Invadiram até o banco e levaram tudo, mobília, portas e mesmo balcões. Os jovens viviam um estresse constante, com medo de serem levados pelos soldados para o serviço militar. O irmão de um jovem da igreja levou um tiro e foi para o hospital militar. Depois, ninguém teve notícias dele e era impossível chegar até lá. Está vendo só? Então você não pode perder durante toda a programação. Estamos dramatizando a leitura de vários livros para você ganhar um pouco de gosto e quem sabe um dia adquirir e poder folhear as páginas. Eu vi esse barulhinho aqui também. Esse livro aqui, de todos esses aqui, eu acho que, enfim, bestsellers conhecidos, vendidos no mundo inteiro, traduzidos, por exemplo, você tem livros traduzidos para inglês, espanhol, letão, português de Portugal, porque é um idioma próprio, as características próprias, e está sendo traduzido para outros idiomas. Está sendo lançado, na última feira de Frankfurt, o livro, as 25 mil de sucesso, 20 agentes internacionais se interessaram a lançar nos seus países. Ou seja, nós não sabemos quantos países hoje, precisamente, estão com perspectiva de lançar. Agora, esse aqui é especial para você, não é? É, você conta a minha história. Inclusive, esses livros estão todos também na plataforma Kindle, da Amazon. Está na Amazon, você baixar digital. Agora, esse livro não é de minha autoria, o do Monturo Deus é o Vencedor. Ele conta a minha história, mas quem conta é o autor. O autor é um homem de Deus, é um historiador e teólogo chamado Jorge Videira, ele é pastor também. E ele, o livro é muito forte. Jorge Videira. As pessoas, quando lêem, assim, choram muito. E é muito utilizado para encorajar as pessoas, porque conta de uma maneira muito realista, objetiva e detalhista e precisa, coisas assim que aconteceram comigo. E eu autorizei que contassem, porque o livro, ele mostra minhas fragilidades, as dificuldades pelas quais eu passei. Porque quando eu fui lançar o livro, Deus tinha colocado no meu coração que tinha que ser baseado no Salmo número 113. E eu falei, eu combinei com o autor o seguinte, o livro não pode me enaltecer, porque não tem sentido isso e eu, não tem sentido, não tem, não só não mereço, como não deve ser assim. Ele é para mostrar a história, em resumo, a história de um fraco sustentado por um Deus forte. É um livro muito forte. Outro dia um rapaz estava lendo no metrô do Rio de Janeiro, começou a chorar alto, as pessoas foram acudidas, ele falou, estou lendo esse livro. Quem me contou isso foi ele. E outras pessoas me contaram histórias semelhantes, mas que encoraja, porque mostra a força de um Deus poderoso, que pegou alguém chamado, que foi chamado de semi-idiota, doente, que não tinha perspectiva de viver sequer, por causa da saúde. E fazer o que Deus fez, as pessoas conhecerem a história, vão entender melhor. Rubens, você, claro, fora a formação e tudo que você escreve nos segmentos do seu trabalho, do exercício do dia a dia, você é um leitor de muita literatura cristã, você tem acesso, procura, busca, fora também todas as literaturas que você tem fora, específicas, segmentadas. Você, na teologia, por exemplo, eu estou vendo que é muito interessante, que aqui tem muita questão de economia e administração, você é brasileiro, é voltado para o Brasil, na nossa realidade, isso é muito interessante. Eu não conheço um pouco desse segmento, eu não sei o quanto disso é por escritores brasileiros que fazem, escrevem. Como é que você vê um pouco da participação de brasileiros na literatura cristã? Eu falei nos programas um pouco passados, principalmente voltado para a teologia, até um pouco tempo atrás, se tinha pouco conteúdo nacional. E acho que conforme você até escreveu, talvez, das 25 leis bíblicas, também alguma questão sobre o desatão do nó, enfim, da economia, da corrupção, ele tem que ser algo muito voltado para a realidade de um país, às vezes, que nós estamos vivendo, para ter um pouco de relevância. Você acha que falta, talvez, muito isso numa literatura cristã, quando se a gente traz muito escritor de fora, traduz muito livro, ele não se tem a relevância que teria se fosse um escritor brasileiro? É, a importância, nós temos muitos escritores brasileiros de alto nível, intelectuais da área teológica, apreciadíssimos, assim, alguns deles nem tem tanto espaço, não conseguem se colocar, vamos dizer assim, para todo o país, é um desperdício. Nós temos autores de alta qualidade no mundo teológico, e graças a Deus que eles existem, pessoas que mergulham profundamente na teologia, são importantíssimos. Eu os leio também, eu gosto de ler, de compartilhar, de estar junto com eles, porque, na verdade, por exemplo, existe, eu vou citar um exemplo aqui, de um que vai ser entrevistado... Amanhã, amanhã ele vai estar aqui com a gente. Amanhã, esse programa, que é o pastor Israel Belo. Ele, na verdade, ele tem o cuidado de produzir todos os dias, ele escreve um texto e grava em áudio e manda para as pessoas com reflexões que são do mundo cristão, mas se aplica ao cotidiano. Eu acho isso maravilhoso, porque ele é um intelectual, ele é uma pessoa inteligente, preparada e ajuda as pessoas com isso. Crônicas do dia a dia, né? Então, é importante que os autores brasileiros se coloquem, se posicionem, encontrem seus espaços, que eu costumo dar consultoria de graça para quem quer escrever, quando eu posso, os amigos, orientando, apontando a editora, fazendo contato com a editora, porque quanto mais livros se produzirem e quanto mais material de qualidade, o povo vai crescer mais, vai ficar mais crítico, vai fazer melhor suas escolhas, porque quando nós olhamos o Brasil de fora para dentro, a gente vê que é um país rico, poderoso, com um povo maravilhoso, mas que escolhe mal. Nós temos o país, o pessoal põe a culpa nos políticos, mas quem é que eles chegam lá? O povo escolheu, então nós temos que ter maturidade, sensibilidade, percepção, sermos críticos, não delegarmos para Deus o que é obrigação nossa e nem delegarmos para terceiros o que é obrigação nossa. Então, nesse aspecto, a sua visão que você colocou de gente do Brasil escrever para gente é maravilhoso, precisamos que isso seja feito. E parabéns, a gente está chegando já ao final do nosso Boas Novas no Ar, porque é um desejo até meu também, para todo mundo que nos assiste, que Deus continue usando pessoas assim, que tenham um conhecimento teológico, embasado, íntegro, mas também que tenham outros tipos de talentos e conhecimentos para começar a fazer literatura para fora. Ou seja, como, enfim, desatando o nó do Brasil. Embora, e aqui você tem outros coautores que não são cristãos. Um deles é ateu. Olha lá. Um deles é ateu. E outro dia ele disse assim para mim, o outro autor, o Henrique Forno, que é meu colega de IM, foi o primeiro colocado da turma, tem tese de doutorado e premiado de economia na Fundação Getúlio Vargas. E o outro é o Márcio Araújo, que é ateu. Que outro dia, olhou para mim e falou assim, Rubens, algumas coisas que acontecem com você confrontam as minhas convicções materialistas. Então você vê que são pessoas que, ao escrever em economia, assuntos da área econômica, comigo, vem alguma coisa diferente. São influenciados e Deus pega o seu talento para influenciar. Sociedade com Deus, como a fé pode influenciar a sua carreira de negócio, junto com William Douglas, o grande homem de Deus. Então, que Deus levante pessoas assim para influenciar a literatura cristã, mas a literatura de negócio, administração e de economia, que eu acho que está faltando também esse tipo de pensamento para a gente ter uma melhorada. Pastor, obrigado pela sua presença aqui. Muito livro. A gente vai ter outras oportunidades para falar especificamente sobre economia ou sobre outras coisas aqui do livro. Obrigado pela sua presença hoje conosco. Muito obrigado, André. Obrigado, Rede Boas Novas, telespectadores. Deus abençoe a todos. Obrigado a você, telespectador, semeador da Rede Boas Novas. Continue ligando, participando, semeando conosco. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Boas Novas Novas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto